Fala galera massa que acompanha o meu canal, a Denilson Santana aqui na área no canal na minha opinião quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a você aí que investiu aí 3 segundinhos pra se inscrever aqui no nosso canal é porque eu acredito que não leve mais do que 3 segundos pra você se inscrever no canal será que você conseguiria se inscrever em menos tempo do que 3 segundos? então se inscreve aqui abaixo e me conta em quantos segundos você conseguiu se inscrever aqui neste canal estamos aqui com uma mercadoria sensacional pra você, pra eu dar as minhas impressões, aquilo que eu achei de interessante mas como eu ainda não abri, ainda não posso falar, então também não vou fazer muito suspense porque se você viu já o nome na descrição do vídeo, então você já sabe o que tem dentro desta caixa mas você não sabe o que vai se deparar ao abrir a caixa, nem eu porque eu ainda não abri então você em primeira mão vai ver aqui junto comigo eu abrindo a caixa, então acompanha aí e vamos seguir olha só que legal veio alguns parafusos pequenininhos aqui veio aquele parafuso central onde a gente encaixa no tripé todos esses detalhes eu vou mostrar pra você em primeira mão que está acompanhando aqui o nosso vídeo o que não pode cair é essa parte aqui né porque isso daqui é vidro olha só, veio um papelãozinho dentro mais outra parte, essa foi a parte que está no chão aqui do engate, mais alguns parafusos e é isso não veio nenhum manual de instrução não veio nenhuma informação de como que monta e como sempre né temos que nos virar nos 30 mas você já sabe o que que é isso, não sabe? se você leu a descrição do vídeo com certeza você sabe do que que se trata isso daqui é um teleprompter e para que serve um teleprompter? geralmente as pessoas utilizam em telejornais em vídeos do qual você precisa ler um roteiro ali você tem que fazer passo a passo como está escrito ali e às vezes para você lembrar tudo aquilo que você precisa falar exatamente na ordem que você precisa falar demanda um pouco de esforço, um pouco de tempo e às vezes se você não quer perder muito tempo você coloca ali no teleprompter as informações que você precisa dizer ou os pontos mais importantes daquilo que você precisa falar e aí na hora que você for fazer o seu vídeo com certeza vai ficar bem mais fácil porque você tem um roteirinho ali para seguir tem pessoas que não acham muito legal porque acham que a pessoa fala de uma forma meio engessada que nem agora eu não estou usando teleprompter não tenho script, não tenho nada eu estou falando aquilo que me vem à mente acredito que você consegue perceber isso também né porque eu falo bastante né vou abrir aqui e vou montar para você acompanhar aqui tá bom? enquanto eu vou montando você vai assistindo teleprompter não é um bicho de sete cabeças no caso você pode até fazer o seu lá com porta retrato, com capinha de CD eu vi vários vídeos de pessoas ensinando a fazer isso aí eu pensei por que eu não fiz isso? eu preferi comprar porque eu estava vendo que você iria precisar de dois porta retrato para fazer o efeito do vidro aqui aí você iria ter que desmontar ele depois você iria ter que pintar então o que você iria gastar com tinto o que você iria gastar com porta retrato e você iria ter que montar toda a questão de suporte iria gastar praticamente o valor desse teleprompter aqui que ele foi super barato ele só não veio com aquele courinho preto sabe? que você tampa para ficar bem escuro para você visualizar melhor as letras isso aí ficou faltando então no caso eu vou precisar colocar um pano preto para poder suprir essa parte olha só como que vai ser montado está vendo aqui que tem essa parte aqui que tem essas duas entradinhas aqui no caso eu vou colocar essa parte aqui com as presilhas olha aqui pega aí pega aí câmera meio foco está vendo aqui aí eu vou encaixar uma parte aqui aqui uma parte aqui e tem mais um outro aqui e eu vou pegar o outro e colocar aqui também deste lado está vendo que ele tem mais ou menos um trilho aqui e nesse trilho eu vou regular ele aqui está vendo no ângulo eu acho que essa deve ser a parte mais difícil que você vai precisar deixar no ângulo de 45 graus e este ângulo de 45 graus serve para que quando as letras passarem lá na frente do vidro aqui elas forem refletidas aqui não fique aparecendo no vidro porque eu achei muito estranho eu falei mas qual que é o segredo? que vidro é esse? é um vidro especial para não aparecer? eu vi dizer que é um vidro muito fino então por isso que muitas pessoas usam capas de CDs ou então aquele vidro do porta-retrato tá aí a mágica então mesmo que você utilize a capa de CD ou vidro do porta-retrato você vai precisar deixar ele no ângulo de 45 graus então você vai precisar fazer esse ajuste fazer esse ajuste manualmente e ainda no improviso você vai precisar de um pouquinho de habilidade para fazer isso então eu vou mostrar aqui como vai ser feita a montagem ele fica nesse jeito aqui aqui nessa parte de baixo eu coloquei o parafuso só para ilustrar mas essa parte aqui do parafuso é a que vai encaixada no tripé no caso aí o tripé vai ficar fixado aqui a gente vai pegar essa outra parte tá vendo que ela tem uns furos aqui e como os furos já estão na ponta ele já vai ficar nessa posição aqui tá vendo? então ele vai encaixar aqui nesses três parafusos vai ficar aqui dentro aqui tem um trilho e aqui em cima é onde a gente coloca a nossa câmera o nosso celular aquilo que a gente vai usar para ficar por trás sabe? para gravar e nessa parte aqui da frente aqui ó eu estava vendo aqui na imagem que o que me enviaram é diferente dos da foto da descrição você vê um lá a peça é toda inteiriça essa peça aqui ela não vem partida ela já vem toda inteira aqui o que eu recebi já veio diferente da foto da descrição então acredito que o vendedor deveria colocar a foto original do produto quando ele vende o produto não uma foto que é parecida com o produto ou que simule porque aí a pessoa já fica com uma imagem na cabeça de que ele vai vir daquela forma porém vamos ver como que vai ficar aí no final esse tipo de modelo aqui de teleprompter que eu comprei foi para utilizar em tablets de até nove polegadas então por isso que ele tem mais ou menos esse tamanho tá vendo? aí eu vou encaixar a outra parte aqui e aí o tablet vai aqui em cima essas duas partes encaixadas cada uma virada para um lado e o encaixe aqui e essa outra parte em cima e a câmera em cima e esta é a hora de fazer a montagem porque aí vai precisar parafusar então não vamos perder tempo vamos embora pôr a mão na massa enquanto eu monto você que não se inscreveu no canal já aproveita aí dois segundinhos clica aí no gostei também fortalece o canal para que mais pessoas recebam esse vídeo para que mais pessoas tenham ideias legais para que mais pessoas assistam o canal na minha opinião que aliás está sensacional quero agradecer a sua audiência mais uma vez e aí Tchau, tchau.